Música Olá amigos da UERN TV O programa Experimentos Audiovisuais de hoje vai abordar um tema que merece muita reflexão na sociedade Cotidismo é um documentário que foi gravado durante a Parada Gay de Mossoró e levanta a discussão a respeito da homossexualidade no contexto da cidade O trabalho foi realizado por alunos da disciplina Agência Experimental em Jornalismo no ano de 2010, sob a orientação do professor Moisés Albuquerque Fiquem agora com o Cotidismo Bom programa para todos Música Lembro quando você me falou Dentro do armário só tem bolô E na fitalina vem já pra fora, meu bem E só aqui é que tem amor E adrenalina Voltei pra casa Parei na porta Pensei um pouco Nem morta Não posso, não posso Já falei que eu não posso Não é que eu não queira Mas é tão difícil pra mim É claro que eu quero Quero mais que tudo Mas sinto tanto medo Medo absurdo Medo dos vizinhos Medo da mami Medo do dad E do meu irmão Que já foi skinhead Ó meu amor Você me faz Tão feliz Ninguém me fez Tanto bem Mas já que eu Não posso Sair do armário Peço que você Entre no armário Também Não posso, não posso Já falei que eu não posso Foi algo que eu Adquiri do dia pra noite Isso assim Foi algo que dentro de mim Desde minha infância Eu tive isso dentro de mim Em que tipo? Porque geralmente Quando eu era mais novo Eu tinha meus Assim, oito anos de idade Eu já pensava Como é que eu ia ser futuramente Eu me sentia diferente dos outros Na época eu tinha 17 anos Foi bem complicado pra mim Não existe nenhum homossexual Que lute mais contra O desejo A vontade de ser homossexual Do que ele próprio Às vezes a família Cai em cima Ou amigos As pessoas Às vezes criticam bastante Mas de início Você pode ter certeza Que ninguém luta mais Contra isso Do que nós mesmos Hoje em dia Eu defendo Levanto minha bandeira Sou homossexual Sou sim Quando eu me assumir Não que eu tenha Perdido amizades Acho que às vezes Nós quando nos assumimos Como nós procuramos Nós acabamos nos afastando Dessas pessoas Mas hoje 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 Eu tenho um respeito Os meus amigos As pessoas me respeitam Eles me respeitam Eles sabem quem eu sou Eu não nego pra ninguém Quem eu sou O que eu sou Eu sou gay Eu sou lésbica E se me quiserem Por perto Você vai ter Uma amiga lésbica Ou uma amiga gay Você pode acertar Desde criança Que eu só senti Atração por homens Vestidos de mulher Não por mulher Mas por homens Vestidos de mulher Assim Foi horrível Eu sou lésbica Há 11 anos Minha família sabe Graças a Deus Eu ainda não sou Porque é Enfrentar o preconceito Porque eu sempre Fui uma pessoa Que fui aceita No meu trabalho Na minha família Não é à toa Que o meu amor Minha mãe gosta mais dela Do que de mim Fique passada com isso Protegi ela Dela das traições Eu acho que Desde o começo Eu era lésbica Eu não tinha coragem De encarar Pelo fato Do medo de preconceito Entendeu Coisa que eu não descobri Porém Eu me descobri mesmo Na verdade Porque eu nunca consegui Ter orgasmo Para o homem Até os meus 18 anos Eu mantive Namoro Relação Com mulher Mas eu não Não me encontrava E o mais difícil É você se colocar Na posição De uma identidade Que é rejeitada Socialmente Porque nós temos Ainda uma sociedade Que discrimina E que tem Estigmatiza E tem Extremo preconceito Com a questão Da homossexualidade Claro que isso Já tem melhorado Muito Mas Então A gente precisa Construir a nossa Própria identidade Dentro desse Dessa complexidade De perfis Que a gente Vivencia Que a gente Relaciona cotidianamente Então A gente Às vezes Ouve as pessoas Falar Opção sexual Eu diria Que a gente Não tem Uma opção sexual De ser homossexual Ou heterossexual Mas a gente Tem a opção De vivenciar Ou não Essa nossa Identidade sexual Diante Dessa sociedade Diante da cultura Que a gente vive Diante da família Que a gente tem Então O processo De aceitação É muito influenciado Por essa aceitação Também social Mas É muito mais importante A questão Da sua aceitação Do seu reconhecimento Enquanto Enquanto Identidade É sexual Homossexual Seja heterossexual Acho que ainda Nós não conseguimos Nem na ciência Nem na igreja Nem Uma explicação Plausível Para A questão Da homossexualidade Porque quando você Diz assim É uma opção Opção é quando Você tem Vários caminhos E diz Eu optei por esse aqui E você encontra Muitos depoimentos De homossexuais Que vão dizer Que não fizeram Opção nenhuma A medida que foram Crescendo Já foram se descobrindo Nesse caminho Aí Não cabe Tanto a igreja Encontrar A raiz Disso Ainda não Eu não tenho Conhecimento De Razões Plausíveis Que justifiquem Ou que Nos expliquem Isso A minha família Ela vê Minha opção sexual De forma Incorreda Para o mercado De trabalho Elas também Gostam de criticar Falar que isso É uma doença Eu hoje em dia Particularmente Eu acho que a homossexualidade Não é uma doença E sim Também pela parte Não é só uma opção É algo que vem De dentro de si Porque um ser humano Ele não vai assumir Que ele é homossexual Ele tem Com angústia dentro de si Ele quer ser feliz Então se eu sou feliz Assim Se eu quero Sim construir uma família Se eu quero sim Arrumar um homem De forma discreta Que ele seja hétero Que hoje em dia Na maioria das vezes Os homens hoje em dia Eles são bissexuais Mas pra mim assim Eu acho que Essa minha parte De ser afeminado Pra mim está ótimo Dentro da minha família Que eles não querem aceitar Não é todos que aceitam Mas também Ele tem um ponto Muito importante nisso Que eles não podem Me discriminar Então assim Que eles queiram ou não Eles estão me aceitando Agora assim Crítica tem Eu escuto Eu tenho oiços Pra ouvir Também como eu tenho oiços Pra falar Então Diante de tudo isso Pra mim está ótimo Minha família Eu não tenho nenhum Assim um obstáculo Com eles não Já tive no passado Mas futuramente Mas futuramente O meu 18 anos De idade Até hoje Pra mim está ótimo A minha mãe Ela me aceita Mas ela tem um pouco De preconceito Por quê? Porque ela acha Que hoje em dia Eu ter esse corpo feminino Eu deixar meus céus crescerem Desenvolver hormônio No meu corpo Ficar com um corpo De boneca feminino Ela acha que isso é coisa Que atrapalhou muito A minha vida profissional E no momento Que eu assumi pra ele Eu assumi Porque eu não tenho a razão dele Por quê? Porque eu assumi De forma verbal Assim agressiva Eu falei pra ele Que eu era homossexual Que iria ser Ia continuar Que ele quisesse ou não Era a minha opção E ali ele ficou chateado Eu não fui sentar com ele Pra conversar Porque também ele partiu Pra essa agressão Num público assim Alvo de amigo Num público Que eu estava bem dizer Tipo assim Trabalhando Eu não estava trabalhando De carteira Estava trabalhando De forma solta Então ele chegou lá Nesse ambiente E viu conversando Com duas pessoas Com duas mulheres Falando sobre assunto De vida pessoal E foi na hora Que eu falei Que eu ia assumir A minha opção sexual Diante de meu pai Aceitar a minha mãe Ou a avó E etc Então foi isso aí Que gerou polêmica E gerou uma parte De agressão dentro dele Pegar minha roupa Minha camisa Rasgar Rasgou minha blusa Também tirei minha blusa Ali vesti outra Rebolei aquela no lixo Prontinho Segui minha vida Até hoje ele olhou pra mim Ele sim Ele quer soltar uma piada Mas ele vê Que eu não do cabimento Eu estou concentrado Na minha família De forma mais extravagante Do que hoje em dia Eu saio na rua Eu acho que a gente tem Que basear e pautar Nossas relações Na aceitação Então eu tenho que Se eu não aceito a condição Do meu filho Do meu amigo Eu pelo menos Preciso respeitar Enquanto indivíduo De uma cultura E de uma sociedade Mas se eu construo também Essa relação A partir do amor Eu acredito que a gente Tem que se abrir Os pais tem que se colocar Ao lado Porque se o pai Ou o amigo Não acolhe Outra pessoa vai acolher É melhor a gente estar Ao lado Do que a gente Perder de vista Aquela pessoa Que a gente ama E que às vezes Por um preconceito A gente não consegue Expressar esse amor Por essa pessoa Em questão da minha família No momento Moramos um ano Separados Estamos esperando Nosso apartamento Moramos na minha casa Eu, meu pai Minha esposa Minha sobrinha Chamam ela de tia Meus irmãos Chamam ela de cunhada Meu avô e minha avó Têm o maior carinho É como eu digo Tudo depende da maneira Que você se porta Sabe, assim Não aceita muito bem Mas tem que aceitar Porque eu não necessito Da minha família Então eu tenho Minha responsabilidade Eu sou independente Não tenho satisfação Para dar Para ninguém Minha família toda Me aceita E me respeita Me respeita Eles têm respeito por mim Cheguei para o meu pai E eu tenho uma namorada No dia dos pais Ele olhou e fez No lugar do gênero Eu ganhei uma nora Mas Fica feliz Eu fiz toa Ele fez tanto Ele nunca teve Essa recriminação Sempre teve liberdade Devido Eu ter nascido Num lar cristão Num lar evangélico A maioria da minha família É evangélica E queira ou não Eles têm um certo tabu Hoje não Minha família Me aceitam Mesmo sendo evangélicos O nosso posicionamento A respeito do homossexualismo É que A igreja Ela combate O pecado Ela faz frente Ao homossexualismo Tendo em vista Aquilo que Deus Determinou Na sua palavra Deus Fez Macho E fêmea E portanto Não existe Um terceiro sexo Não existe Um intermediário Entre a criação De homem e da mulher E nós Proclamamos Alto e bom som Dos nossos templos Dos nossos púlpitos Seja através da mídia Onde quer que seja Nós defendemos Aquilo que Deus traçou Para um homem E para uma mulher O espiritismo se apresenta Como uma novidade Para o mundo ocidental Porque É a única religião Cristã Que trata da Reencarnação Emmanuel Um dos orientadores Do médico Chico Xavier No livro Vida e Sexo Ele associa a homossexualidade A reencarnação E ele explica Que na última Ou nas últimas Encarnações E eu digo Última ou últimas Porque não pode Não se pode divisar Se foi Uma, duas ou três Últimas encarnações Se o espírito Encarnou em determinada Fisiologia E de repente Tem que encarnar Em uma nova Fisiologia Isso vai causar Isso vai causar um efeito Impactante Entre O psiquismo do indivíduo E a nova Fisiologia Ou seja Um novo corpo Que ele Assume Na sua progressão Na sua progressão espiritual É necessário que experimente As duas faces Da sexualidade Para que o espírito Aprenda A vivenciar As experiências Dos dois sexos Que Convenhamos nós São muito distintas Então se o indivíduo O indivíduo que eu falo Um espírito Encarnou É Determinada sequência Reencarnatória Num padrão sexual Quando ele vai Para outro padrão sexual Distinto daquele Ao qual se afeiçoara Então ele começa A ter Essa crise De identidade Que não é íntima Mas sim provocada Pela incompatibilidade De uma psicologia Digamos Feminina Com o corpo masculino Não é que a igreja Tem uma condenação Veemente disso ou daquilo Não Ela diz claramente Que O importante É que o homem E a mulher Sejam castos Isso significa dizer Que Tanto a relação homossexual Como a relação heterossexual Fora do casamento Não está de acordo Com a orientação Da igreja Nós recebemos E tratamos a todos Com respeito Nós amamos Os homossexuais Sabemos que são pessoas Cativas do pecado A igreja acolhe a todos Agora Vai dizer que A igreja concorda Com todos os atos Que os seus fiéis Fazem? Não 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 vai condenar A pessoa em si Vai condenar o que? O que ele fez Não é nenhuma aberração Não é nenhuma doença Não é nenhuma devassidão É uma questão É uma questão de A adaptação espiritual A uma fisiologia Que lhe é uma novidade Que lhe é algo novo Quanto a conduta Nós não podemos É Emitir aqui Juízo de valor A conduta É algo Próprio Particular É uma decisão É uma postura Inalienável Do próprio indivíduo Ele é que deve saber Como se comportar No seio da sociedade E não é a sexualidade Que vai determinar Se uma pessoa É melhor Ou pior Do que a outra Se ela é superior Ou inferior Todos nós Temos nossas mazelas morais Se não no campo Da sexualidade Mas também No campo comportamental Até porque Todos nós Somos imperfeitos Nós não temos Força para libertá-las Porém Força há em Deus Quando essa pessoa Quer uma mudança De vida Automaticamente Nós vamos orar Nós vamos orientar Essas pessoas E Estimulamos também Essas pessoas Para que busquem Em Deus Libertação Porque Deus liberta Liberta do homossexualismo Liberta das drogas Liberta dos vícios E dos males Que atormentam A humanidade Se elas não quiserem Automaticamente Deus respeita O livre-arbítrio De cada um E nós também Você quer? Quero Então vamos tratar Você não quer? Quer viver a sua? Sua vida Então você viva Seu bel prazer Ainda tenho um temor Muito grande por ele Leu a bíblia Sei que a bíblia Foi inspirada por homens Acredito sim Demais na palavra dele A bíblia fala Que é abominável Aos olhos dele Mas eu creio que Deus Ele é amoroso Particularmente Eu vou até onde Minha consciência Mandar Se minha consciência Acusar Que o que eu estou fazendo É errado Eu paro Mas até agora Eu estou conseguindo Viver e ser feliz Assim Então eu acho que Eu acho não Eu tenho certeza Plena convicção Mediante o que eu leio O que eu creio Que eu estou salvo sim Se Jesus vier aqui hoje Eu vou pro céu Eu acho que a cidade de Mossoró Ela é um pouco assim Preconceituosa Em termos do próprio Ser humano Não poder ser feliz na rua Porque geralmente As pessoas vão criticar E eu dentro de mim Eu tenho isso dentro de mim Não importa Assim Eu não gosto de estar Em ver a pública à vontade Eu não gosto de namorar à vontade Com um homem Em praça Ou na ruinha E etc Agora Eu não vou dizer a você Que eu chego Eu saio Eu vou pra um barzinho Que eu vou pra uma lanchonagem Com minha namorada De mãos dadas Porque eu não faço Não porque eu não queira Não porque eu não sinto a vontade Mas Uma 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 maneira de Eu não posso nem dizer respeito Das pessoas Mas com respeito a Agora se respeitar preconceito É difícil, né Mas Por mim mesmo Talvez pra não ter uma chateação Pra me preservar Evitar problemas Comentários Piadas Que isso acontece muito Muito Da mãe Dos pais Que hoje Eu já tenho minha vida Eu moro Só Entendeu Eu tenho minha vida Ah, normal Mas eu Tô nem aí Sabe Eu sou eu Quem manda na minha vida Sou eu Entendeu Tudo bem E vamos dizer que Os problemas Em questão de preconceito Do que a gente enfrenta A gente finge não existir Porque eu acho que a vida Já tem tanta coisa Então discriminação Em problemas Não é necessário De você ver comportamentos Tanto hétero Como homossexual Pode ter um comportamento Indelicado Agora cabe a cada pessoa Como se portar Então pronto É como eu fiz Eu vim participar da parada Com os meus amigos Com minha esposa Coloquei um trenzinho Para a gente mostrar A alegria De uma forma construtiva Acho bacana Acho bacana Até o ponto Até o ponto que Não interfiram Na vida dos outros Se eles quiserem Se Exemplo Se um primo Irmão Uma pessoa quiser Ser homossexual Que seja Mas que não interfira Na vida pessoal Da minha família Mas eu acho Tudo bem Engraçadinho Não faz tudo Comodas Não faz tudo Pra você Não Não, não Não, não A senhora A senhora da ovelha Que seja 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 Na escola Sempre foi uma coisa De divertimento É como se na escola Existisse um circo Quando eu entrasse na escola Não é questão de eu ser palhaço Porque eu sou uma pessoa Muito comunicativa Eu entrava na escola Brincava com os amigos E dentro disso Eles me respeitavam Gostavam muito De brincar comigo E quando eu chegava Na escola Tinha a hora de brincar A hora de ficar sério A hora de estudar Então assim Pra mim na escola Alguns assim Não vou mentir Alguns criticou Por quê? Porque eram alunos Que não me conheciam Evidentemente Somos contra qualquer Tipo de preconceito Somos a favor Da democracia Somos a favor Da expressão livre E Respeito Respeito pelo cidadão Respeito pelo aluno Respeito Democrático Pela opção sexual Pela opção Religiosa Ou qualquer outro Tipo de De diferença O que a escola faz É um trabalho De orientação De respeito Um pelo outro Por si próprio Pela democracia E um trabalho De orientação A saúde Quando descobre Por exemplo Que são homossexuais Quando descobre Que estão apaixonados Por pessoas erradas Estão lidando Erroneamente Com a sexualidade Aí eles não tem Apoio dos pais Não tem apoio Dos colegas E aí eles buscam A escola Então a gente busca Esclarecer E a gente busca Mostrar Que é preciso Que eles se autoafirmem É preciso Que eles Se conscientizem Do seu papel Como jovem E dos seus direitos E que busquem Os seus direitos Que não deixem Que ninguém reprima Que ninguém oprima Que ninguém Usufrua Do direito Que é dele E que ninguém discrimina Porque geralmente Assim quando eu vou Para uma escola desconhecida Eu evito assim Manter contato Com aquelas pessoas Que eu vejo Que é preconceituosa Aquelas pessoas Que ficam Melando dos pés A cabeça Essas pessoas Que eu sinto Que ela tem preconceito Elas não vão falar Para mim na cara Que tem preconceito Que o preconceito Não está escrito na testa Geralmente Tem homens Hoje em dia Assim Que eu me surpreendi Assim Com a forma De relacionamento deles Eles são As pessoas Que eu tenho contato São pessoas Geralmente Assim Na maioria Pessoas comprometidas Porque hoje em dia Eu não vou Falar que Homossexual Só tem casos Com homens Solteiros Não A maioria Era pessoas Entre aspas Que eram Casados Pessoas Que tinham namorada E sim Achou bom A minha forma De ser feminino Por quê? Porque eles queriam Me ver De outra forma De que forma É essa? Uma forma De uma Assim De algo feminino Que eu não tinha Anteriormente Porque eles queriam Ficar comigo Gostavam de mim Mas eles Surpreenderam Com a minha parte Porque Eu transformei Meu corpo Cheguei a A desenvolver A parte De seus hormônios Fiquei com meu corpo Mais feminino Sem pelo Então assim Eu não vou mentir Para mim Eu arrumei muito mais Pessoas para mim Namorar E relacionamento Do que anteriormente Sempre como eu disse Há 10 anos Promover eventos Nunca gostei muito De namorar Mas agora chegou O momento certo Namorei bastante Tive vários namorados Mas Talvez ali não fosse Talvez não Hoje eu tenho certeza Que na hora Que eu realmente queria Para mim Prefiro a companhia De uma menina Hoje O casamento Deve ser monogâmico Heterossexual Tendo seu caráter Perpétuo Até que a morte Os separe Este é o plano Ideal de Deus Para as suas criaturas O sacramento Do matrimônio Ele tem dupla finalidade O bem estar E a prole Ter filhos Então Todo matrimônio Ele precisa Ter esse caminho Aqui Com muita clareza Então É possível Que um dia A igreja Vá rever Essa posição De ser É muito difícil Porque ela terá Que rever a posição Sobre o sacramento Porque ela Até hoje Ela está dizendo Que o sacramento Tem como finalidade Isso O nosso país É um dos países Mais atrasados Quando se trata Do reconhecimento Da união Entre pessoas Do mesmo sexo No Brasil Esse debate Não é fácil Porque nós somos Uma sociedade Conservadora Predominantemente Católica Nós sabemos A opinião Da igreja Católica Sobre isso Mas É mais difícil Do ponto de vista Jurídico Porque está Na nossa constituição Que o casamento Reconhecido É o casamento Entre pessoas De sexo Diferente Então Para que haja Alguma alteração Nesse aspecto Específico Do casamento É necessário Uma emenda Constitucional Então A gente não pode Dar uma interpretação Discriminatória A gente não pode Dizer porque Não é homem Mulher A gente não pode Dar um tratamento Discriminatório Se aquele casal Ou homem Homem Mulher Mulher Se eles Têm uma vida Como se família Fosse Que pessoas Do mesmo sexo Não podem Se casar É constituir Uma segunda Categoria De cidadão E isso Não atende Aos interesses Da própria Constituição Federal Se você Considera Que só Quem pode Casar São pessoas De sexo Diferente Você está No mínimo Dizendo Do ponto de vista Do direito Posicional Do ponto de vista Do direito Legal Que pessoas Do mesmo sexo Embora se gostem Embora se amem Embora tenham interesse De constituir família Não podem Porque são Do mínimo Cidadão De segunda Categoria O travesti Aqui no Mossoró Ele é visto De forma Que ele faz Programa Mas eu acho Que diante De eu estar Envolvido Com muitos Públicos LGBT Na parte De gay, Lésbica, Bissexuais E transexuais E travesti Eu devo sim Abordar esse assunto Aqui na cidade De que forma Hoje em dia A gente Temos aqui Hoje em dia Uma via Muito pública Aqui na cidade Conhecida como ABR Aqui na cidade Próximo ao hotel Termos Porque ali Tem muita Prostituição Eu acho Que foi 18 Por aí Que eu caí Na prostituição A prostituição Não é Se a vestir Se escolher A profissão Prostituição Aquilo dela É ilusão É como Pequenas coisas Como essas Que vê Na rua Iludido Vai crescer Se põe uma roupa De mulher Aí vai se prostituir Pensando que Essa vida é boa Põe uma roupa De mulher dessa E vem se chacotar Numa avenida Tessa Pensando Aguentar Uma poeira Uma frieza Um tempo desse Certos tipos de preconceito Aí pensa que é divertido Tá aqui Prostituição na mente De uma garota dessa Eu não me arrependo Porque eu já tive Minhas profissões E posso exercer Não pela minha idade Eu posso ter Pra mim mesmo Tá entendendo Trabalhar pra mim mesmo Eu sou costureira profissional Industrial Sou modelista também Hoje Só o que eu quero É me realizar Só isso Viver um pouco A minha vida Eu gosto Eu gosto De ter Aquele meu momento Com aquele cliente Meu cliente Que eu digo Que ele pode ter Dez Mas ele tem Venha ao meu encontro Fique comigo Uma curtição bacana Mesmo que ele me pague Que eu não falo Só pelo dinheiro Eu aproveito Já aquele momento Fisicamente Tudo faz parte Da fantasia Até o quanto Do travesti Até o quanto Da pessoa que procura Eu creio que seja isso Como se diz Tem aqueles Que se apaixona Amor de pica Bate e pica Hoje em dia O amor pra mim É lorota O que vale a nota Sonho 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 Eu não gosto De sonhar Eu gosto da realidade Eu não tenho tempo Pra sonhar mais E não tenho idade Pra sonhar mais Eu gosto de realizar Minhas coisas E o sonho Que eu Que eu já tive Foi poder Ajudar um pouco Compartilhar com minha família Pra eles Conviverem melhor Conviver um pouco melhor E o sonho é esse De estar viva Felicidade é essa De estar viva E agora é só viver Minha vida Pra no dia que eu Chegar a hora certa De morrer Pronto Estar ali Aproveitar O bastante Pra mim Pro meu eco O sonho que eu consegui Foi esse Realizar Foi esse Conquistar a minha família Conquistar toda A minha família Vida Tudo é uma ilusão O que eu gostar O que eu não Tudo é uma fantasia Ilusão Tudo é uma fantasia O que eu gostar E o que eu não gostar Tudo faz parte da vida E a gente tem que receptar Aperta Forte Disposta Pra tudo que der e vier De bom e de ruim O que aconteceu Aconteceu De bom e de ruim Agora eu quero que Coisas melhores Aconteçam E o que de ruim É a parte de mim A gente tem que sim Acabar com essa imagem Que travesti É apenas pessoas Garotas de programa Eu hoje em dia Estou entrando Nesse perfil De ser travesti Por que? Porque eu tenho Dupla personalidade No momento que eu vou Trabalhar Eu me invisto De forma social No momento que eu estou Na minha vida pessoal Eu estou Com o perfil De travesti De forma social Pra mim É a forma que o mercado Quer Porque eu não vou poder Chegar no meu trabalho Usando saias Ou usando calça colada Por que? Porque se eu for trabalhar A minha função hoje em dia No mercado de trabalho É a função de garçom Eu acho que não existe Garçom andar com calça colada Ou até mesmo Com blusinha colada Ele usa um perfil social Então é um perfil unissex Que pra lá eu não vou Nesse modelo Lógico, né? Você tem que ter Uma ética profissional Na verdade Você tem que ir Cabelar, amarrar Essas coisas, né? Por que? Porque o mercado de trabalho Ele não vai querer Uma travesti Ou até mesmo Um gay afeminado Usando roupas afeminadas Eu acho que diante disso Você sabe que o mercado Ele quer a diferença Ele quer a boa aparência Não importa a sua opção Eu me sinto bem Sim, trabalhando Na partilicação De forma social Masculina Por que? Porque é uma forma Que tipo assim Eu tô me comportando Com o meu trabalho Eu tô respeitando A Tipo assim A lei do mercado de trabalho Que como eu fui uma pessoa Que eu cursei O curso de garçom Eu sei muito bem O que o mercado quer Agora o mercado Ele tem uns limites Que ele quer ultrapassar As leis LGBT Então isso aí Eu já não aceito Que é a par do preconceito De patrão Querer discriminar Seu funcionário Porque ele é homossexual Isso pra mim Geralmente não acontece Porque quando eu entro no trabalho Eu falo logo diante de tudo Eu vim aqui pra trabalhar Não pra colocar minha vida pessoal Em prática O preconceito Eu assim Em termo pessoal Ele é algo muito absurdo Eu queria falar pra vocês Deixar apenas uma mensagem Uma pequena mensagem Que eu vou falar agora Ser homossexual Não é uma doença Ser homossexual É uma arte Eu digo pra você Que está aí assistindo Do outro lado Se você é uma pessoa homofóbica Homofobia é crime E é isso aí Lembro Quando você Me falou Dentro do armário Só tem bolor E na fita lina Vem já pra fora Meu bem E só aqui é que tem Amor E adrenalina Voltei pra casa Parei na porta Pensei um pouco Nem morta Não posso Não posso Já falei Que eu não posso Não é que eu não queira Mas é tão difícil Pra mim É claro Que eu quero Quero mais que tudo Mas sinto tanto medo Medo absurdo Medo dos vizinhos Medo da mami Medo do dad E do meu irmão Que já foi skinhead Oh meu amor Você me faz Tão feliz Ninguém me fez Tanto bem Mas já que eu Eu não posso Sair do armário Peço que você Entre no armário Também Esperamos que tenham gostado No próximo sábado Estaremos de volta Com o programa Experimentos Audiovisuais Até lá A vontade de fazer o bem Ajuda a mudar o mundo E do outro lado dessa vontade Está você e a sua bondade Existem muitas pessoas Fazendo bem a animais abandonados E elas precisam do apoio E da bondade das pessoas Para continuarem mudando o mundo Para conectar esses sentimentos de pessoas Surgiu a Adote Mossoró Um projeto que liga Protetores independentes De animais abandonados E adotantes A Adote Mossoró Está presente no Facebook Através de sua fanpage Divulgando animais para adoção E apoiando ações dessa causa E você pode ajudar Com apenas um clique Curta nossa fanpage E compartilhe nosso conteúdo Alguns segundos seus Pode valer um novo lar Para estes animais Não somos uma ONG Somos uma ponte Entre a vontade E a bondade de fazer o bem Visite nossa página No Facebook Ou nosso site Adote Mossoró .org 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 Abertura Seja bem-vindo a mais um Intervalo Cultural. Hoje, vamos de muito rock'n'roll, conhecendo o som de uma galera de muita atitude. Influenciada por artistas como Humberto Gessinger, Nando Reis, Coldplay, Guns N' Roses, entre outros, a banda possui um estilo próprio e conquistou inúmeros fãs, inclusive o reconhecimento de artistas nacionais, como é o caso de Bruno Gouveia, vocalista da banda Biquíni Cavadão. Um dos grandes sucessos, a música Anjos Sem Asas, figurou entre as cinco mais pedidas nas rádios da cidade. Esse sucesso resultou na gravação de um CD e depois de um DVD, além de importantes participações em eventos como Rock Grande do Norte, Domingo na Praça, dentre outros. Estamos falando da banda Arcanjos e que você confere agora no nosso programa. Música 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 The news today, it seems my life is gonna change I close my eyes, break in a break The tears of joy raise, straight down my face With arms wide open, under the sunlight Welcome to this place, I'll show you everything With arms wide open, with arms wide open And I don't know if I'm the man to be the man I have to be Take my breath, take my grip on the side Start it all, with green and blue With arms wide open, under the sunlight Welcome to this place, I'll show you everything With arms wide open, I know everything has changed I'll show you love, I'll show you everything With arms wide open, with arms wide open I'll show you everything, oh yeah With arms wide open, wide open If I had just one wish, only one demand I hope you'll find a me, I hope you'll find a me I hope you'll find a me, I hope you'll find a man And he can take this right, all in by the hand And he can't bring the arms away, with arms wide open With arms wide open, under the sunlight Welcome to this place I'll show you everything With arms wide urban Know everything has changed I'll show you love I'll show you everything With arms wide urban With arms wide urban I'll show you everything Oh yeah With arms wide urban Wide urban Wide urban So lately I've been wondering Who will be there to take my place When I'm gone And you need love To light the shadows on your face If a crater waves shall fall And fall upon us all And between the sand and stones Could you wake here all they run If I could That I would I'd go wherever you will go Where am I? Or down low I'd go wherever you will go And baby I will find out I'll wait to make you back someday To watch you Together Through the darkness of your days If a crater waves shall fall And fall upon us all Then I hope there's someone else to hurt Bring me back to you If I could Then I would I'd go wherever you will go Where am I? Or down low I'd go wherever you will go Run away with my heart Run away with my hope Run away with my love Run away with my love I knew now Just right now But my life in love I'd still go on In your heart And your mind I'd still with you For all the time If I could Then I would I'd go wherever you will go Where am I? Or down low I'd go wherever you will go If I could Turn back tight I'd go wherever you will go If I could Make your mind I'd go wherever you will go With or without you With or without you With or without you I can live With or without you With or without you Oh 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 Uh Oh Oh Muito obrigada. Hoje eu te procurei Não sei mais onde te encontrar Já faz tempo e eu não sei O caminho pra voltar Vou seguir a sua voz Se você chamar por mim Pra te encontrar, pra te levar Te aquecer, te perdoar Fazer melhor do que eu fiz Se tiver medo Vou segurar a sua mão E te levar na direção Do nosso amor Do nosso amor Quanto tempo se passou E eu ainda estou aqui Faz tanto frio sem você Minhas asas eu pedi Sou um anjo e só posso voar Se você chamar por mim Pra te encontrar, pra te levar Te aquecer, te perdoar Fazer melhor do que eu fiz Se tiver medo Vou segurar a sua mão E te levar na direção Do nosso amor E te levar na direção Do nosso amor Diga-lo a sua mão Pra te encontrar, pra te levar Te aquecer, te perdoar Fazer melhor do que eu fiz Se tiver medo, vou segurar a sua mão Vou te levar na direção do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Tato na alta Bora começar a gitar isso aqui E os olhos rasos d'água Revelam sua dor Perde o espaço no céu Luta pra não se entregar Vende o corpo, vende a alma, vende tudo Vende bem, vende bem Trabalha pelas horas escondidas Que o lugar garantido Não se importa mais pra vida de ninguém Perde o espaço no céu Luta pra não se entregar Vende bem, vende bem, vende bem Tá pra saber Tá pragecer E os olhos rasos d'água Revelam sua dor Espede um espaço no céu Luta pra não se entregar e viver Vende o corpo, vende a alma, vende tudo Vende, 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 vende Trabalha pelas formas escondidas Que o lucro é garantido Não se para mais na vida de ninguém Perde o espaço no céu Luta pra não se entregar Vem Ai, tá aqui que não presta Nós vamos acabar com essa festa Quando o sangue esquenta é fatal Eu já não tô assim, tô normal Perde um espaço no céu Luta pra não se entregar, se entregar Vem pra quem tem sem Vem pra quem tem sem Vem pra quem tem sem Eu sou Thiago Sabial, baixista da banda Arcanjos Beleza, eu sou o João Paulo Apocalipse da banda Arcanjos Beleza, galera, sou o que é seu Batalha da banda Arcanjos E aí, rapaziada Kleber de Márcio, guitarra Rock and Roll na veia Nada melhor do que fazer Rock and Roll Pra quem gosta E pra quem não gosta É pra aprender a gostar Começou... Os caras, na verdade, começaram A 11 de mim, né? Na verdade Eu moro em Fortaleza Quando eu cheguei, rapaziada Já tinha um projeto Já tinha uma coisa ensaiada E eu... Logo fui seduzido Primeiro, por gostar de Rock and Roll E segundo, por apostar no talento Da rapaziada Que eu vislumbrei logo de cara Daí pra frente O que é... Ficou aquela reunião de cerveja No fim de semana Pra gente tocar E tomar uma Com Miguel de Ferro E a coisa foi tomando Outras proporções As composições foram surgindo E tal Em 2005 A gente gravou um demo Com cinco músicas No ano seguinte A gente já gravou um disco Fizemos um lançamento Lá no Teatro de Zui Rosado Que foi um... O show que marcou muito Pra cada um da gente Especial Eu acho que a gente foi Uma das primeiras bandas De Rock A tocar lá no teatro Se não tivesse sido a primeira E com... Um público Bastante grande O que nos deixou mais Envaidecidos ainda Por sermos Uma atração local Num espaço Onde atrações nacionais Não conseguiram colocar Um terço do público Que a gente colocou Bom, ano 2013 A gente tá cheio de ideia A gente teve esse mês aí De janeiro, fevereiro Pra dar uma parada Pra conversar Pra resolver O que a gente vai decidir Desse ano A gente tem projeto De fazer De gravar a CD A gente tem um projeto Principalmente Nosso maior projeto É fazer uma sequência De clipes É isso Algumas canções A gente quer fazer Uma trilogia de clipes Três clipes Sobre uma história Sobre três canções E a gente tá procurando Uma galera Que possa fazer um trabalho Realmente E a gente já viu Que é possível Fazer um trabalho De qualidade Aqui mesmo Você precisa Vim pra o sul E tem um projeto De fazer shows Participado em festivais A banda pode criar Tá na verdade Pra isso Colocar em festival Pra gente estar Amado Será mesmo Por isso que a gente Trabalha também Nossas músicas autorais Esse ativo Vai dar ainda mais Énfase E prioridade As nossas músicas As músicas autorais Jardim Ainda vou te levar Pra outro lugar Além do céu e o mar Onde eu possa te ver E o tempo vai ser maior Não te quero ser tão longe Então Quero ter você mais perto Quero ter você mais perto Certo Pra poder te amar E ainda vou te levar E ainda vou te levar E ainda vou te levar Manda Manda um rap Eu Eu podia até tentar Acreditar nessa ilusão Não sei por que Viaja errada então Foi meu caminho Me levar Aquele night Que eu tava certo Que eu era esperto Deus e tal, casa e lixo da zona sul Andando com um monte de putinha pra lá e pra cá Mas com você tá diferente, pois primeira Quando eu te vi, até me falta o ar As oportunidades dessa vida me fazem crer Que eles não me perdem, só eu e você O tempo passa, tudo é mais fácil Não fizer esquecer o que eu faço, quando o voto se vai Eu fico aqui, bola no prato, vira bolado Fica em vontade, parece anunciado Eu vou ter de tudo pra trazer você pra perto De vez! Quem é que tá gostando aí? Gente, muito obrigado Esse espaço aqui é incrível É uma oportunidade única Tá mostrando o trabalho É foda tocar rock and roll É como nadar contra a corrente Outros ritmos são tão fortes Mas a gente insiste São os brasileiros Brasileiros, não desistimos nunca E foi um prazer Fica aquele abraço Não Como é? Até que horas? Bom, deixa o menino voltar pra aula Ei, eu estudo aqui Eu também tô Eu tô gravando aula Mas é isso mesmo, vamos embora Ainda vou te levar A outro lugar Entre o céu e o mar Onde eu possa te ter E o tempo vai ser maior Ainda vou te levar A outro lugar A outro lugar A outro lugar Entre o céu e o mar Onde eu possa te ter Onde eu possa te levar E o tempo vai ser maior Um, dois, três, 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 três Amém. 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 Where did I don't have a gun? No, I don't have a gun. No, I don't have a gun. No, I don't have a gun. No, I don't. Valeu, apaciana! No, I don't have a gun. No, I don't have a gun. No, I don't have a gun. No, I don't have a gun.